Bem pessoal, 5 sinais e sintomas de câncer de estômago, você não pode deixar pra lá e tem que procurar ajuda. E pouca gente sabe que esses são os sinais e sintomas do câncer de estômago, né? Lembrando, por que isso é tão relevante? A grande maioria das vezes do câncer de estômago, você descobre de forma precoce, ou seja, você já nota sinal, já procura ajuda, eles são curativos. O médico consegue tirar aquele tumor. Só que o que acontece? O câncer do estômago é um dos mais comuns a gente começar a descobrir, o paciente procura o médico, ele começa a suspeitar já na fase avançada. E às vezes o tumor já tá no último estágio, com metástases, e aí realmente, na maioria das vezes, você não consegue falar a palavra cura pra esse tumor. Vai ter tratamento, uma série de coisas. Por isso fique atento a esses sinais e sintomas. Primeiro sinal e sintoma é o empachamento, aquela sensação de que comeu, de que o estômago está cheio, justamente por esse crescimento tumoral, que muitas vezes dá essa sensação pro paciente. Então essa é uma das queixas mais comuns. Em especial, pacientes que muitas vezes começam a ter aquele incômodo e muitas vezes não dão atenção pra ele. Então esse é um sintoma muito importante. Segundo, uma sensação de refluxo, de que o alimento tá voltando. A depender do local do estômago que esse tumor esteja localizado, tanto pelo aumento do volume do tumor, e aí o alimento fica com menos espaço pra ocupar. Tanto como ele pode interferir nessa válvulazinha que a gente tem do estômago proesófico, alteração do fechamento dela, dando realmente refluxo. Então esse é um sintoma comum que a gente pode acontecer no câncer do estômago. O paciente às vezes não dá tanta atenção. Porque existem outras doenças com refluxo que dão essa mesma sensação. E o paciente acha que ele tem refluxo, começa a tomar os remédios, às vezes até por conta própria, ou vai no pronto-socorro, não procura o especialista, não procura o médico no consultório, e acaba, muitas vezes, tomando a medicação sintomática sem ir atrás, né. E muitas vezes isso atrasa a fazer o exame, muitas vezes a endoscopia, que você vai lá, o médico vai colocar a câmerazinha e vai ver o tumor. Então procurar um médico no consultório, um especialista, não só ir atrás de tratar o sintoma na emergência é muito relevante. Segundo sintoma, muito comum, que às vezes os pacientes menospreciam. Terceiro sintoma, perder peso sem nenhuma intervenção. O que é que eu digo isso? Todo mundo quer perder peso quando está com obesidade, uma série de coisas, só que normalmente você tem que fazer alguma coisa para isso acontecer. Ou está comendo menos, ou está se exercitando mais, né. Mudou o hábito alimentar, alguma coisa você vai fazer para que tenha um déficit calórico. Se a pessoa não está fazendo nada, não está se exercitando, não está tomando medicação, não está fazendo mais atividade física e começa a perder peso, tem alguma coisa errada. As células, em especial nessa parte do estômago, né, é muito comum esses tumores. Às vezes até prejudica a absorção dos alimentos. O próprio tumor, com crescimento muito rápido, muito acelerado, ele acaba dando algumas alterações. E essas alterações são porque ele consome muita energia que o paciente está comendo, fazendo esse paciente perder peso. E normalmente é uma perda de peso que você vê que a pessoa não está saudável, né. A própria pessoa nota, né. E aí vamos para outro sinal de sintoma, a fraqueza. Tanto por causa desse aspecto da perda de peso, como o tumor suga muito sua energia. A energia que você está se alimentando para levar para os músculos, para levar para os órgãos, acaba indo para o tumor. Então a fraqueza, a astenia, o cansaço, acontece muito como sinal e sintoma do câncer do estômago. Dor, dor aqui na boca do estômago, né, que às vezes as pessoas falam, nessa região daqui também é um sinal e sintoma comum do paciente que tem câncer no estômago. Às vezes em fase inicial, ele começa a ter uma dor, só que como ele não é uma dor tão forte, e esses tipos de dores nessa região, eles não são tão incomuns, o paciente acaba deixando para lá e às vezes o tumor está ali crescendo, poderia ser descoberto de forma precoce, o médico coloca a endoscopia, faz uma biópsia ou faz uma cirurgia que poderia ser curativa, e não faz porque o paciente não procura ajuda. Está com a dor nova, uma dor nessa região epigástica, né, boca do estômago, diferente, procure ajuda, porque o médico muitas vezes vai pedir exame para descobrir isso. Além disso, né, gases, muitos pacientes, eles referem tanto gases como inchaço abdominal por causa desses tubores. Tanto ele pode prejudicar esse fluxo da questão do alimento, como eu falei para vocês nos outros sintomas, né, dando dor, empachamentos, a sensação de que a barriga está cheia, né, mas também pode dar uma distensão abdominal. Essa distensão abdominal, o inchaço, né, também o paciente refere às vezes com mongás, né. Perceba que são todos os sinais e sintomas que eu falei para vocês, muito comuns no dia a dia da gente. Quem nunca sentiu um pouquinho o gosto amargo de alimento na boca, quem nunca sentiu uma dor abdominal, nunca sentiu um inchaço, né, porque tudo que a gente se alimenta pode interferir. Mas perceba, dentro do contexto de fator de risco, de idade, da novidade, do tempo desses sintomas, procure ajuda. Não é toda sensação de refluxo que você vai procurar ajuda, né, toda dorzinha que você sentiu, uma dor leve uma vez no abdômen que você vai procurar ajuda. Isso pode acontecer no dia a dia da gente, né, mas se algo está acontecendo que é novo, que você nunca teve, está se repetindo, procure ajuda. Você descobrir o câncer de estômago precoce, na maioria das vezes você consegue tratar e curar. O médico vai lá ou por endoscopia ou por cirurgia, tira aquela célula tumoral, que é ela que poderia crescer, não vai invadir o órgão, não vai invadir nada, porque está só na região e resolver. E se você deixar para lá que ele invade, muitas vezes migra para outros órgãos, cai na corrente sanguínea e às vezes não vai ser possível o tratamento curativo, tá bom? Teve sintoma, procure ajuda. Espero que tenha ajudado. Pode procurar seu clínico geral, seu cardiologista, seu médico da família. Se você quiser já uma avaliação especializada, que está muito preocupado com isso, tem história familiar, sintoma são muito importantes, o gastro. Espero que tenha ajudado. Um abraço.